Vamos começar com a nossa aula da sexta-feira, último dia, não é isso? Hoje, BIC 2 de maio de 2020, vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todos os maios, amém. Vamos começar com a nossa chamada. Arthur, Ana Beatriz e A. A nossa atividade de hoje é falando sobre história, na página 19, onde a criança tem direito de brincar. No texto vocês vão ler, e vem falando sobre o que a criança tem direito de brincar. E vai mostrar também que por meio de muito tempo, foram os meios de brincadeiras dos nossos responsáveis, dos nossos bisavós, dos nossos avós, foram mudando. Na brincadeira deles, a amarelinha, que por meio deles, o papagaio, o peão, e várias outras brincadeiras, tá certo? Que foram mudando a cada um. A aula do texto vai ter uma atividade falando sobre o que eu expliquei do texto, tá certo? Vocês vão escrever no primeiro a brincadeira que foi citada no texto que você já brincou. No segundo, vocês vão marcar as brincadeiras que vocês já brincaram. E no terceiro, vocês vão falar com o responsável de vocês, e vão colocar no primeiro qual era a brincadeira que eles brincavam na infância dele, e vocês vão colocar na última linha as brincadeiras que vocês brincam hoje, certo? Aqui, a gente vai revisar um pouco sobre as fases do desenvolvimento humano, na página de 32, no livro de reforço. Vocês vão colocar aqui uma foto ou desenhar o que foi que aconteceu no dia do nascimento de vocês. Vocês vão perguntar ao papai e à mamãe, eles vão falar, e vocês vão colocar aqui. Uma foto, não é obrigatório ser uma foto, vocês também podem desenhar, certo? Bom, a gente vai relembrar também um pouquinho sobre os direitos e deveres. No primeiro, vocês vão pintar de verde, o direito, e de azul, o dever. E vão pintar aqui no quadrinho da letra A até a letra E, certo? No segundo, vocês vão completar com o texto as palavras que tem no quadrinho. No outro lado da página, na página 33, no terceiro, vocês vão decifrar os corpos e descobrir que deveres que devemos cumprir para ter uma boa convivência. No quarto, vocês vão ler o poema sobre os direitos das crianças, da segunda, de Ritz Rocha, e depois vão fazer uma correspondência nos trechos abaixo, com a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, certo? E vão ligar aqui, de acordo com o que foi lido no poema, acima. Tivemos nossa aula bem aproveitosa, não é isso? A gente concluiu, a gente deu uma revisada sobre os direitos e deveres das crianças no livro de reforço, falou um pouquinho, um cumprimento sobre o desenvolvimento humano, né? A gente viu também no livro de história os direitos da criança de brincar. Enfim, concluímos, chegamos a mais um fim da nossa aula, e tenham um bom final de semana e espero vocês para a nossa próxima aula da segunda-feira. Tchau!